Salve galera, você está em DidaFuts e o vídeo de hoje vai ser um rachão que eu joguei recentemente, tá ligado? Vocês viram no canal Futebol de Rio HD que eu tô ligado, jogo real rachão, que é onde o Renan destruiu tudo, tá ligado? Eu peguei meus melhores momentos e decidi postar aqui no canal DidaFuts juntamente com os momentos do Fernando, tá ligado? Fernando bola no pé que ele fez tutorial esses dias do falso elástico e ele jogou juntamente comigo, tá ligado? Eu selecionei ali nossos melhores lances para inspirar vocês a driblarem aí pra cima, a chutarem no gol, a fazer tudo. Basicamente esses vídeos são pra inspirar vocês, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, mano, já vamos deixando seu joinha Por causa que alcançando a meta de 10 mil joinhas eu vou trazer outro convidado pra cá, tá ligado? Um convidado diferente, outro convidado de street, alguém que, mano, não tá rabisca também Então vamos deixando seu joinha pra outro vídeo como esse, valeu? Tamo junto, bons treinos a todos e é nóis! Tchau, 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 tchau! Foi gol? Isso foi gol? Eu não consegui pegar É igual o Igor, o Igor me jogou na linha É eu? É eu? É eu? É eu? É eu? É eu? É eu, né? Porque o jogador tá no time dele e vai perder? É, né? É, né? hardaki? É, habita sempre, sabia? É, mandaisa, mandaisa e carora, tá boa, tá boa Ai, foi falta? Foi falta de um moleque de amarelo, né? Só falta de descente Já dá pra caralho Ei! Vai! Só foi falado Só foi falado E ação Nossa Nossa O que eu não me assar? Ai, eu não me assar Não 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 A gente tava fazendo teste. A gente tava fazendo teste. A gente tava fazendo teste. Trezeiro? A gente tava fazendo teste aqui. A gente tava fazendo teste aqui. Ai, ficou muito cuidado. Aí, tá. Um minuto, e o Kren? Tem que ir embora, né? A dor não, vai. Vai, vai. Não, é louco, tem que ir embora. Não, é louco, tá aqui. Tem um. Tem um. Quem? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai, vai! Vai! Vai, vai! Tchau, tchau!